Música Paz, Senhoras e Irmãos, estamos de volta para trazer o comentário de mais uma das nossas lições e desta feita vamos falar da lição número 4 da nossa lição prevista para este domingo e o tema é como se deu o ministério de Jesus vamos falar deste tema, mas antes vamos ver a leitura do textuário e também da leitura bíblica em classe com o nosso grande amigo Alexandre Salve a todos com a paz, Senhoras e Irmãos hoje estamos na lição número 4 que tem por título Como se deu o ministério de Jesus o textual fica em João capítulo 1 versículo 29 que diz assim No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo A leitura bíblica em classe fica em Marcos capítulo 1 versículo 14 ao 20 que diz assim E depois que João foi entregue à prisão veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus dizendo O tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e creio no evangelho E andando junto ao mar da Galiléia viu Simão e André, seu irmão que lançava a rede ao mar pois era pescadores E Jesus lhe disse Vinde após mim eu farei que sejais pescadores de homens E deixando logo as suas redes os seguiram E passando dali um pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão que estavam no barco consertando a rede e logo os chamou E ele deixando o seu pai Zebedeu num barco com os empregados foram após eles Amém Muito bem Nossa lição ela traz como o primeiro tópico um chamado uma missão a ser cumprida isso é uma coisa que nos causa bastante reflexão porque não é somente Jesus que tem uma missão ele nos deu também uma lição quando disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e ao mesmo tempo a gente entende que ele nos deu esse chamado quando nos chamou para si ele simplesmente nos capacitou para podermos estarmos em condições de também obedecermos esse chamado e cumprirmos a nossa missão mas como se deu o ministério de Jesus João como diz o primeiro versículo o versículo do texto o áureo diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus ele tinha uma missão bem clara ele tinha a missão de descer a terra e morrer pelo pecador morrer por quem comete o pecado e nós todos somos pecadores foi por nós o seu sacrifício como estava previsto em Jeremias e Isaías e diversos outros profetas no antigo testamento Jesus ele viria para morrer por nós e o seu reinado estava justamente subjugado a isso uma das coisas muito importantes é que ele sabia disso durante todo o período de sua vida ele teve diversos momentos conversando com Deus estando com Deus falando com Deus e ele sabia que ele era o cordeiro de Deus e o que é que acontece na vida do cordeiro todo cordeiro escolhido ele é selecionado para um sacrifício e Jesus sabia que estava selecionado para um sacrifício uma das coisas que ele sabia também é que ele tinha um chamado e esse chamado é um propósito na verdade quando você tem um propósito você acredita fielmente no cumprimento e conclusão desse propósito você só vai estar livre deste propósito quando cumpri-lo por inteiro e uma das coisas muito importantes de saber que temos a capacidade de cumprir esse propósito por inteiro é que ele nos capacitou quando por nós deu a sua vida e nos santificou para podermos estarmos com ele existe um versículo na bíblia que realmente confirma isso eu não vou lembrar agora mas diz que nem todos serão pastores mas todos todos terão que dar testemunho no local onde Deus colocar seja o campo missionário seja em casa seja na escola não é preciso você ser pastor não é preciso você ser dirigente não é preciso você estar em algum cargo de liderança para dar o testemunho de Deus você foi chamado e esse chamado ele tem a responsabilidade eu vou lembrar uma frasezinha muito comum usado para quem lê muita revista em quadrinhos tem uma frase dizendo que diz assim para grande poder com grandes poderes vem grandes responsabilidades Deus ele deu a você o poder supremo e ele tem cobrado de você também a responsabilidade de saber lidar viver e usar esse poder para a salvação e qual é esse poder o poder da sua língua ele tem lhe dado o poder de você falar as palavras de Deus olha você é o porta-voz do dono do universo então esta capacidade Deus tem dado a você e a mim e que possamos usar a nossa língua usar o nosso poder de comunicação usar o nosso poder porque comunicação não é só palavra é vivência é expressão é você se comportar conforme o que você fala amém muito bem nosso segundo tópico fala do ministério terreno de Jesus como qualquer ministério como qualquer chamado ele está ligado a habilidades talentos dados por Deus para nós e o que nos convida a uma determinada vocação ah e o que eu sei fazer o que eu consigo fazer será que o que eu posso fazer estou fazendo para Deus estou fazendo para mim estou fazendo para a glória de Deus ou para a minha glória ah eu consigo cantar eu vou ser cantor mas eu estou louvando realmente a Deus ou estou querendo que as pessoas percebam como minha voz é bonita percebam como realmente eu canto de forma bonita agradável deu para perceber que tudo o que fizermos temos que fazer para a glória de Deus eu não estou cumprindo missão nenhuma se realmente eu estou fazendo para a minha glória mas ele nos deu a capacidade de ir salvar ah não mas eu vou salvar é mas é aquele detalhe já houve casos que nós ouvimos um camarada que gostava tanto de uma menina que disse eu vou eu vou ganhar a alma dela para Jesus e o corpo para mim está errado está errado não vá fazer a obra do Senhor por interesse não ninguém barganha com o Senhor ninguém barganha troca com Deus porque quando chegar o dia e ele arrebatar a igreja tudo o que você barganhou e já teve aqui na terra é tudo o que tu terá faça a obra do Senhor porque ele é porque Deus é digno e você é servo que possamos entender que somos apenas servos soldados dentro da batalha e estamos sujeitos à batalha estamos sujeitos à luta e a nossa missão é apenas lutar eu não estou preocupado em ganhar ah, eu quero ganhar uma medalha se eu estou fazendo esse trabalho todo eu tenho que ganhar alguma coisa não faça porque você é servo e Deus mandou você fazer amém? uma das coisas muito interessantes que eu queria fazer como comparação são três decisões muito importantes na vida do cristão o cristão convertido tá? primeiro lugar é que mesmo nascendo no evangelho você tem que se decidir para alcançar ou não a salvação então essa é uma das principais decisões que devemos ter na vida Eclesiastes capítulo 12 versículo 1 ele fala justamente sobre isso é a decisão prioritária acompanhe aí na sua bíblia leia esta palavra tá? Eclesiastes 12 e 1 e Romanos 14 e 12 eu deixo esse versículo para vocês lerem tá certo? outro ponto muito importante nas decisões é o propósito a gente tem que saber o que fazer com o tempo que temos qual é o propósito qual é o foco o que realmente eu consigo fazer o que eu posso fazer né? para depois eu não pegar uma coisa que eu não tenho a capacidade de fazer então o propósito tem que realmente ter certa importância eu tenho que ter importância do que eu estou fazendo com a minha vida o que eu estou aproveitando a minha vida né? vai chegar um momento na sua consciência que você vai parar poxa eu estou perdendo tempo eu estou jogando fora o meu tempo deixa eu focar deixa eu apontar para uma coisa mais coerente mais correta e aí você vai ir mais em frente e o terceiro ponto que realmente eu coloco em terceiro porque a salvação e o propósito sempre vem antes disso né? o casamento o casamento principalmente para um jovem uma jovem é uma decisão muito importante porque você tem que saber escolher certinho quem é então é uma decisão que você está escolhendo viver com aquela pessoa até que a morte os separe até que a morte os separe vai chegar um momento que vai ser difícil a convivência então há uma certa certeza que tem que haver ninguém se casa para separar se alguém casa com esse propósito ah se não é certo se separa então olha é melhor não casar é melhor não casar podemos falar isso porque vemos muita coisa nós vimos e vemos muita coisa ainda na igreja e também fora dela tem pessoas muito que por aí acham que casamento é uma coisa é uma roupa ah eu estou casado mas ele se ele não quiser entrar no meu eixo estou saindo fora não é assim casamento é uma decisão para toda a vida então tenha cuidado para saber escolher direitinho apresente a Deus apresente ao Pai isso já começa desde o namoro e o namoro ele traz princípios e esses princípios é muito importante para quem tem um chamado com Deus quem tem um chamado com Deus tem que ter princípio e um dos primeiros princípios para o namoro é primeiro ouvir o conselho dos pais às vezes não é fácil mas você tem que ouvir e saber ouvir o conselho dos pais segundo ponto segundo princípio buscar alguém de bom caráter e de boa família às vezes é claro a gente sabe que tem pessoas que tem famílias complicadas e lembrando que quando você se casa ou quando você começa a namorar você não está namorando somente com aquela pessoa você está trazendo para sua família a família dessa pessoa então quando você se casa com uma pessoa você se casa também com a família dessa pessoa quando você está namorando esta pessoa então você também está procurando trazer para si namorar também com a família dessa pessoa ah mas é mãe pai cunhado sobrinho quem for é da família tenha cuidado então saiba escolher uma pessoa de bom caráter e de boa família porque se não mesmo aquela pessoa é ótima mas o pai então se prepare aquela pessoa também terá muitas vezes o pai que de repente em algum momento da vida imagine só ah eu me casei com fulana só que a mãe dela que não gosta de mim ficou viúva e não tem como se sustentar e olha para onde que ela vai agora morar com a filha e vai morar onde? debaixo do teu teto e você vai estar convivendo com aquela pessoa todo o tempo do seu dia em casa então temos que ter um certo cuidado para orar primeira coisa devemos orar apresentar ao Senhor e ouvir os conselhos dos nossos pais e também procurar pessoas com bom caráter e boa família outra questão tenha cuidado quanto ao namoro o cristão deve ser respeitoso ah não estou sentindo aquele negócio ardente ó respeito tá namoro deve objetivar o casamento então não existe esse negocinho de vou ficar com fulano não tá namore sério porque o namoro é o momento de você conhecer melhor aquela pessoa com quem você terá compromisso de noivado para um casamento e deve ser regado de afeto tá ciúme não é bom avô apimentar um toquezinho de ciúme não é bom ciúme joguinhos de ciúme não é aconselhável não é bom só destrói viu eu já tive pessoas conhecidas que por conta desse joguinho de ciúme ah você não faz o que eu quero tirava aliança jogava no chão e ficava aquele negócio o rapaz foi embora e a menina quando viu a besteira que fez tomou veneno e morreu não caia nessa tá não caia nessa outra questão qualquer relacionamento com qualquer pessoa amigo namorado esposo esposa deve ser também com Deus se você partilhar a mesma fé você vai ser feliz tem mais de 50% para ser feliz não estou dizendo que isso é caso de 100% porque tem gente que partilha a mesma fé mas tem alguns passinhos que não está muito legal tenha cuidado procure pessoas que possam partilhar a mesma fé que é muito mais complicado quando você não partilha a mesma fé amém vamos também falar só de alguns pontos algumas coisas que nós sentimos que dão noção da nossa vocação isso fala um pouco do ministério terreno de Jesus Jesus ele era resiliente ele não só tinha o compromisso os princípios que acabamos de dizer mas Jesus no seu ministério ele era resiliente e o que é resiliência desculpem o que é resiliência resiliência é a capacidade de lidar com problemas Jesus ele estava em certa situação mas ele olhava ah mas estão querendo lhe matar mas vamos conversar né vamos tentar resolver de uma forma mais amistosa ligado então Jesus ele abraçou o seu chamado isso está em João capítulo 10 versículo 10 em 1 João capítulo 3 versículo 8 fala também que Jesus foi chamado para desfazer os laços do inimigo então ele vem para justamente ter a capacidade de lidar com os problemas isso é resiliência tá resiliência é muito mais do que apenas adaptação ele mostra que ele tem a capacidade de consertar de corrigir certas coisas não só nele adaptação envolve mais a mim resiliência envolve a mim e situações em qual eu estou envolvido Apocalipse capítulo 13 versículo 8 diz que nada foi surpresa para Deus Deus sabia do que estava previsto ele sabia o que estava previsto para ele fazer então existe a necessidade de conhecermos aquilo que nós podemos e aquilo que eu posso fazer imagine só se eu tenho uma missão vamos dizer que Deus disse para você que você vai ser missionário na África e eu dobro os braços tudo bem beleza eu vou lá não vou procurar aprender pelo menos a língua um pouco dos costumes se for da vontade de Deus tudo vai se acontecer naturalmente não se ele lhe disse comece a se preparar se ele lhe tem uma missão você vai para os Estados Unidos vai fazer aquele seu cursinho de inglês vai pegar aquele livrinho cheio empoeirado de inglês para poder lembrar de algumas palavras entra lá no seu grupinho ou então no seu Youtube para assistir alguma videoaula não perca tempo se capacite para fazer a vontade de Deus se Deus ele te determinou ele tem um propósito então temos a capacidade sim de fazermos a vontade de Deus em Gênesis capítulo 3 e versículo 15 diz que a solução vem de Deus né e em em João capítulo 1 traz o termo o verbo se fez carne e habitou entre nós então Jesus ele se capacitou ele não tinha carne ele era espírito e verdade mas se fez carne para habitar entre nós então ele nos conhecia conhecia bem mas ele também se capacitou para estar entre nós imagine se ele viesse em forma de Deus né será que teria passado pelo que ele passou mas não foi esse o propósito de Deus ele veio como homem como estava previsto em Gênesis que nasceria onda do ventre da mulher que pisaria na cabeça da serpente então pense nisso se capacite Jesus ele cumpriu o seu ministério terreno como para o seu também amém vamos para a próxima muito bem nós estamos agora no terceiro tópico que diz o ministério messiânico de Jesus falar do ministério de Jesus na terra é maravilhoso falar do ministério messiânico ou seja saber que ele não somente viveu não somente foi obediente aos pais não somente se privou de glórias para si ele se fez homem mas também ele não deixou de ser Deus ele não deixou de ser o Messias e o ministério messiânico de Jesus também foi messiânico porque ele estava sendo o Messias esperado ele queria na verdade ser quem o pai determinou que ele fosse e isso é muito importante para a gente pensar uma das coisas bem interessante é que no ministério de Jesus ele não deixava de orar ele não deixava de jejuar e não deixava de ensinar a palavra exemplos bem claros simples mas claros que podemos entender e usar para a glória do nome dele como exemplo em nossas vidas em Romanos capítulo 12 versículo 7 diz ensinemos com dedicação esse é o exemplo que Cristo deu ele viveu o que pregava mas uma coisa importante ele pregava tem muita gente que diz eu não vou sair a campo porque eu já vou para a igreja já vou para a oração acho que para Deus está bom olha eu concordo que sair a campo às vezes é fadonho eu não vou dizer também que sou um exemplo quanto a isso mas eu aproveito cada momento da minha vida seja na rede social seja presencialmente seja na escola seja no trabalho eu acho muito interessante porque onde eu trabalho há muitos alunos que tomam a gente professor como pai e vem muitas vezes conversar de assuntos cotidianos e vem pedir conselhos evangélicos conselhos dentro da palavra de Deus e como servo do Senhor não podemos fugir disso estamos sujeitos a isso se a pessoa realmente vem em você alguém confiável alguém que pode dar crédito e você como servo do Senhor tem o poder de levar a esta palavra a palavra de Deus não perca a oportunidade Deus ele tem usado você aonde você está mas uma coisa que eu tenho dito em todas as vezes que eu falo é que nós devemos ser a Bíblia que o mundo precisa ler as pessoas precisam ler na gente a palavra de Deus muitas vezes até em bate já participei de problemas graves em grupos até pessoalmente pessoas que vem te ofender e a forma como você se comporta inclusive quando você está sendo ofendido a forma como você vai se comportar muitas vezes será a forma que aquela pessoa que ofendeu vai depois pensar e dizer poxa eu sou o vilão da história eu estou acusando uma pessoa tem gente é claro que não vai deixar o orgulho passar isso mas dentro do coração dele ele vai perceber que você está certo e ele está errado isso vai fazer com certas pessoas uma bala eu digo isso porque uma vez eu fui acusado por um colega de trabalho de tentar querer prejudicá-lo e eu disse não, não quero prejudicá-lo eu quero te ajudar não, você quer me prejudicar e ele veio e me agrediu e ele ainda me chamou para agredi-lo e eu olhei para ele e disse não vou fazer como você dei as costas e fui embora e ele ficou lá me chamando para brigar e eu não briguei depois eu parei assim e disse rapaz olha eu não sei porque eu sei que na época eu me sentia uma pessoa ah não vou levar conversa para cá eu me sentia assim mas naquele momento o Espírito Santo segurou o meu eu e me fez refletir e eu olhei e disse Deus só tu me segurasse porque eu sabia que eu poderia até ultrapassar a minha capacidade usando a raiva mas Deus não deixou Deus o livre imagine se eu chegasse ali a cometer algum crime mas Deus não deixou eu sei que passou um mês dois meses três meses doze meses se passaram observe que orgulho algumas pessoas não abrem mão tão fácil um ano se passou e esse que estava afastado do evangelho veio a mim me pediu perdão disse que tinha voltado para Jesus e que o que ele tinha feito foi errado que estava arrependido e que agradeceu por eu não ter prestado queixa dele está vendo você às vezes o Espírito Santo ele deve reinar sobre sua vontade não é aquele negócio ah não tenho papa na língua não é assim não a sua língua serve a ele então não tente fazer como você acha que deve ser feito pelo contrário faça o que Deus quer que você faça amém uma coisa bem importante também é lembrar que o ministério messiânico que significa messias ou seja ministério ungido que messias significa ungido o ministério messiânico Jesus trata de três ofícios ele era sacerdote ele era rei e ele era profeta sacerdote rei e profeta e uma das coisas muito interessantes que é comentado em Apocalipse capítulo 19 que diz que 19 capítulo 16 que fala que ele é rei dos reis e também em Apocalipse 19 13 dá uma lida lá diz que ele era profeta mas uma das coisas também que eu quero trazer aqui e a bíblia também retrata ela mostra Jesus como general dos generais mas aí uma certa pessoa chegou para mim e disse assim vem cá eu nunca li esse termo na bíblia general dos generais onde é que está escrito isso na bíblia e uma das coisas que fala é que ele é o senhor da guerra não existe outro senhor da guerra que não seja um general isso é uma tradução um general ele é um senhor da guerra e a bíblia diz também que ele é senhor dos senhores então quando eu falo que ele é senhor dos senhores ele é senhor da guerra e é senhor dos senhores então significa que ele é senhor da guerra ele é general e se ele é senhor dos senhores ele é general dos generais então ele manda seja na guerra seja na sua vida e seja naquilo que você deve fazer não adianta querer fazer aquilo que você deseja ele é o senhor e ele continuará sendo senhor finalizando com o nosso quarto tópico ele traz uma pergunta qual é o seu chamado né Paulo em seu chamado em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 ele diz assim combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé esse a mesma coisa que ele dizer cumpri o meu propósito fiz o que estava previsto para fazer o que ele colocou para ser feito eu fiz e não fiz mal feito mas qual é o seu chamado o que você tem feito para o seu chamado ah eu ainda não sei qual é o meu chamado você tem orado perguntado a Deus você já percebeu eu quando eu era criança adolescente eu imaginava não eu vou entrar no exército corrigindo meu sonho era entrar na aeronáutica vou entrar na aeronáutica vou ser piloto e um dia quando eu estiver mais velho eu vou ser astronauta pensava eu queria muito ser piloto sempre desejei ser piloto não consegui entrar na aeronáutica na época para entrar na aeronáutica eu tinha que ter uma foto de terno e gravata e eu era muito pobre não tinha capacidade de comprar um terno para mim e ninguém nunca me dou um terno na minha adolescência na minha juventude então só consegui um terno depois de algum tempo mas o chamado que Deus tinha para mim não era na aeronáutica ele tinha um chamado para mim dentro do exército e dentro do exército ele me capacitou quando eu fui para lá para trabalhar na função de desenhista e até então eu imaginava que dentro do exército eu ia aprender outras coisas mas minha função lá foi trabalhar como desenhista só que eu tinha a capacidade de desenhar desde os cinco anos eu desenhava várias coisas em diversas órgãos coisas tanto desenho de personagem desenho de cenas desenho de casas e de repente porque minha mãe ela pintava lenços quando eu ainda ia nascer pintava lenços ela sabia desenhar desenhos de flora desenhos de pássaros e meu pai ele era mestre de elétrica então ele sabia trabalhar com desenhos técnicos e aprendendo e aprendendo com os dois as duas formas de desenho eu criei uma forma de desenho diferente eu passei a criar desenhos e desenhos técnicos eu aprendi a fazer desenhos em 3D modelagem e aí começa a evoluir o meu conhecimento nessa área de desenho mas eu não queria apenas o desenho eu aprendi a fazer desenho animado ainda com os oito anos oito para dez anos eu fazia com as bordas das páginas do meu livro eu fazia desenho animado e aprendia muita coisa que eu via no exército eu fui trabalhar com desenho de material de estrutura ou seja material educativo para os soldados que inclusive incluía eu um dia eu estava fazendo aprendia o material que eu tinha que fazer para o dia seguinte então como não havia outro desenhista na companhia que eu fazia parte eu era o único desenhista que era chamado para fazer isso então uma das coisas que para mim me privava de ficar cortando mato que nem os outros quem tinha profissão como eu como mecânico como os pintores cada um tinha sua profissão cada um ia para sua profissão agora quem não tinha profissão nenhuma ia ficar cortando mato ia ficar tirando guarda e eu como eu tinha profissão a maioria parte né a maior parte de serviço que eu tirava era liderando então era mais fácil eu ser cabo de dia do que ser soldado somente soldado de guarda então eu tive a vantagem de ter qualificação e essa qualificação foi algo que eu adquiri com o tempo de vida mas de repente o que é que você faz ah não eu sou músico olha que coisa boa né dá para fazer isso para o senhor amém dá sim ah eu sou desenhista dá para fazer isso para Deus com certeza você pode usar mas eu sei falar em inglês dá para fazer com certeza o que você pode fazer para o seu chamado ser concretizado comece a pensar sobre isso isso é uma reflexão muito interessante para você e para mim passamos e nos capacitemos para fazer a vontade de Deus bom concluindo a lição que falou bastante coisa muito interessante essa lição que traz para a gente uma reflexão traz algumas perguntas também eu vou deixar aqui as perguntas com algumas respostas que é a hora da revisão e temos que entender o seguinte primeiro Cristo em seu ministério trouxe resposta a um mundo que clamava e nós hoje somos chamados para anunciar a todos esta resposta no tempo presente temos que enfatizar que isso é muito importante Cristo trouxe uma resposta para um mundo que clamava por uma solução por uma por salvação as pessoas estavam precisando de salvação como hoje ainda continua só que é necessário que agora os porta-vozes que somos nós possamos levar essa palavra que não nos privemos de levar essa palavra e também não privemos o pecador de ouvir a salvação do Senhor a oportunidade segunda lição o que é um chamado lembrando que chamado é algo determinante para que possamos abraçar causas é aquilo é aquilo que Deus tem colocado diante de você que tem apresentado para você fazer para que você abrace Deus não te obriga agora se ele te reservou para fazer aquilo não vai ter outro para fazer senão você que nem o chamado que foi dado a Jonas Jonas rejeitou o chamado mas Deus disse quem vai fazer é você se Deus quiser que seja você vai ser você mesmo agora se você não fizer e realmente Deus não tiver propósito nem se importar de você não fazer então é motivo de você ficar muito triste porque vai ser muito difícil você chegar no ensino é importante que você saiba se Deus tem propósito para você é porque ele tem plano na sua vida e tem salvação para você então se Deus ele te escolheu ele tem um propósito na sua vida se você está como Herodes que teve a oportunidade de fazer Herodes teve a oportunidade de glorificar a Deus com a sua boca com a sua vida mas ele não glorificou a Deus vai ser comido de bicho então em nome de Jesus pense nisso quando acontece o chamado de Cristo desde a fundação do mundo está certo esse chamado estava logo planejado quando um homem escolheu o pecado Deus ele já sabia que o homem escolheria o pecado ele não colocou aquela árvore em vão ele deu a oportunidade para que o homem ele vivesse eternamente lá mas ele sabia que o homem estava sujeito a seguir os conselhos de sua mulher e a mulher por sua vez não teria capacidade de repudiar e vencer as tentações dadas pela serpente mas mesmo assim ele deu a oportunidade para que o homem e a mulher fizessem a coisa certa e essa oportunidade foi rejeitada e por conta disso o homem sai do jardim do éden e fora do jardim do éden ele não tinha condições de tocar mais na árvore da vida também estava lá dentro do jardim e que o homem poderia comer para o resto da vida da mesma aquela árvore da vida mas ele não fez como Cristo nos inspira em seu ministério terreno Jesus nos inspira com a sua forma de agir no dia a dia observe bem falamos que ele era um filho obediente que ele era respeitoso na igreja que ele não só uma coisa que a gente tem que comentar não posso deixar de falar que Jesus ele estudava e estudou bastante muita gente não comenta mas Jesus ele fez a escola de rabino e essa escola de rabino a pessoa estuda aproximadamente até os 30 anos 32 anos Jesus ele estudou estudou bastante era por isso que ele era chamado de rabi porque ele era formado ele tinha o mestrado na palavra e ele tinha bastante conhecimento então ele era visto e como se Jesus tivesse continuado se ele não tivesse o propósito de morrer por nós na cruz ele poderia ser inclusive um rabino ele poderia ser um dos líderes de Jerusalém líderes religiosos de Jerusalém mas Jesus escolheu morrer por mim e por você quais são os três quais os três ofícios que eram abrangidos pelo ministério messiânico de Jesus nós falamos já que é o sacerdote que ele era sacerdote rei ele era rei e também é não era só não ele é rei e profeta então esses são os três ofícios que eram abrangidos pelo ministério messiânico de Jesus e por fim a quinta pergunta que diz por que devemos buscar viver o nosso chamado eu quero responder para você porque a seara é grande e muitas almas estão a nossa espera amém que Deus abençoe que possamos estarmos cada vez mais atentos a seguir a vontade do Senhor em nossa vida Deus abençoe sua vida e até a próxima lição Deus abençoe Deus abençoe Amém